No vídeo de hoje eu criei o Brick Heaven somente para garotas Com casas, carros fofinhos e até mesmo um portal que te leva para a Ilha dos Doces Nada aqui na fonte é muito bom É você, você está preso Ué, eu estou preso só porque eu estou nadando aqui na fonte? Me siga agora sem falar nada Ah, tá bom, tá bom, mas o que será isso, véi? Por que eu estou sendo preso, sabe? Tá, mas por que eu tenho que entrar aqui dentro? Agora! Tá, tá bom, eu estou entrando aqui dentro, beleza Mas e aí, o que eu tenho que fazer aqui dentro? Você está preso porque não criou o Brick Heaven das garotas Ah, então era por isso Bem, se você me soltar eu prometo que eu vou criar o Brick Heaven das garotas, é sério Faça isso agora Tá, tudo bem, deixa comigo então Bem, estou aqui no Roblox Studio e é aqui onde eu vou editar o nosso Brick Heaven E bem, como eu tenho que fazer o Brick Heaven das garotas, eu tenho que fazer algo bem fofinho, sabe? Então vamos vir aqui, modelo, você está precisando por céu E precisando por céu, existem vários céus aqui, só que eu preciso de algo bem fofo Como por exemplo, temos esse céu aqui do Banana Cat, mano, olha só que fofinho Esse céu é horrível, mude isso Tá, tá bom Tá, um céu que eu achei bem legal foi esse céu rosado aqui, que parece bem o céu do Brick Heaven, só que rosa Também temos esse outro céu rosa aqui, só que ele é bem feio, não parece nada realista Então vamos ficar com esse céu rosado aqui mesmo E vamos começar mudando aqui no nosso Brick Heaven esses arbustos Esses arbustos aqui são verdes e bem feios Então vamos deletá-lo E no lugar dele vamos colocar esses arbustos com flores rosadas bem fofinhas E agora é só repetir isso em todo o Brick Heaven E pronto, arbustos colocados E bem, como eu já mudei aqui os arbustos do lobby, por que não mudar aqui logo ele todo, né? E uma parte deles eu vou estar pintando aqui de rosa, pronto Já o resto dos blocos eu vou estar pintando de um rosa, só que um pouco mais clarinho, sabe? E olha só como já ficou, ficou bem legal Adeus mesas de madeiras que ficam aqui no lobby Porque no lugar delas a gente vai colocar esse banco rosado aqui, que eu acho ele bem bonitinho E combina mais aqui com o nosso cenário, né? Então vamos deixar ele bem aqui, bem posicionado E aqui atrás deles a gente podia colocar aqui esse canteiro de flores, né? Até porque esse canteiro de flores é bem bonitinho, mano Então por que não colocar aqui no nosso Brick Heaven também? Não esquece de mudar as árvores também Tudo bem, vamos apagando aqui essas árvores E vamos colocar aqui no lugar uma árvore um pouco mais legal, né? Como por exemplo essa árvore rosada aqui, ela parece ser bem boa E ela parece combinar bastante com o Brick Heaven, né, mano? Ela parece até a árvore normal aqui do jogo Então tá, vamos colocar ela aqui do outro lado também E pronto, o nosso lobby tá ficando bem legal, véi Só que o problema é que a gente tem que mudar as árvores do Brick Heaven inteiro Então isso vai demorar um pouco, né? É, e depois de um bom trabalho aí A gente finalmente conseguiu mudar todas as árvores daqui do Brick Heaven As únicas que faltaram foram essas daqui da montanha E algumas espalhadas por aí Mas isso eu vou mudar em breve Porque a gente ainda precisa fazer algumas mudanças aqui no começo do jogo Como por exemplo esse balanço, né? Esse balanço aqui é bem chato e normal, né? Então adeus balancinho Porque no lugar dele a gente vai colocar aqui esse balanço Que parece ser muito mais fofinho E talvez um pouco mais legal Ou sei lá, né? Mas tipo, que ele é bonito e isso é verdade Bom, vou colocar aqui uns três e eu acho que aqui já tá legal Esse helicóptero aqui de cima da delegacia de polícia Ele tá muito de homens, né? Tipo, de garotos e tudo mais Então, e se eu pintar ele? É, ainda parece ser de garotos Então, bora deletar ele E no lugar dele vamos colocar aqui um helicóptero rosado Olha só isso Mas não parece um helicóptero até mesmo da Barbie Não só isso que a gente vai mudar na delegacia de polícia Mas sim também a delegacia inteira Vamos colocar ela meio rosada assim Aqui também dentro vamos fazer algumas mudanças, né? E colocar tudo aqui rosado e bonitinho E como o Brookhaven foi meio que dominado pelas garotas Aqui nas celas Eu vou tá colocando aqui os policiais garotos, né? Porque eles foram presos por serem garotos, né? Então eles vão ficar aqui dentro da cela E pra completar aqui no estacionamento Eu vou colocar aqui essa McLaren Só que é óbvio, né? Ela vai ser rosada E agora a gente só precisa copiar e colar E deixar aqui vários deles E olha só que lindo ficou nossa delegacia de polícia, mano Eu tô até chorando No hospital do Brookhaven não vai ser diferente A gente vai pintar também alguns detalhes aqui do hospital de rosa Essas portas vão ficar rosa Essa parte aqui azul vai ficar rosa também E pra finalizar, é óbvio, a gente não vai esquecer dos carros E deixar eles rosa também Cara, esse carro d'ambulance aqui é o melhor que eu já vi Olha só a coloração dele realista Vou pegar esse outro carro aqui e colocar ele de rosa E pronto, é assim que ficou o nosso hospital do Brookhaven Agora, vindo aqui na cidade do Brookhaven Vamos colocar aqui algumas coisas de garotas Primeiro, a gente vai começar colocando as casas rosadas, né? Essa casa aqui, com certeza, uma garota mora nela E, mano, olha só dentro dela, velho É tudo fofinho Essa outra casa aqui parece ser bem legal também E por acaso, encontrei aqui essa loja aqui de garotas Onde a gente pode estar comprando aqui várias coisas legais, mano Como, por exemplo, roupas Coisas fofinhas e muito mais Então sim, a gente vai estar colocando ele aqui entre as casas, sabe? E se eu não for o bastante, também vou colocar essa outra loja de roupas Que tem umas roupas aqui muito mais fofinhas, olha só Garotas também gostam muito de doces Então eu vou colocar aqui essa loja onde vende Donald Só virar ela aqui de frente E perfeito, beleza E é claro, não só aquela loja de doces vai ter Como, por exemplo, vai ter essa daqui E várias outras que eu encontrei aqui no Roblox Studio Ó, só posicionar ela bem aqui Esse outro bem aqui E pra ficar mais legal, vamos ter aqui uma casa flutuante, mano É, é como se fosse uma ilha, sabe? E aqui em cima dessa ilha tem várias coisas legais aqui Doces e coisas de Natal E olha só, esse bairro aqui já ficou bem legal Tem várias coisas de garotas E bem, as próximas mudanças vai ser aqui na praia do Brickhaven Bom, a nossa praia aqui é bem simples, bem de buenas, né? Só que não por muito tempo Eu tirei aqui todas as árvores Até porque a gente vai mudar elas por esses coqueiros aqui É, os coqueiros faz sentido, né? Estar aqui na praia do Brickhaven Então vamos colocar aqui vários coqueiros bonitinhos E cara, esse coqueiro é bem da hora Até porque eles tem aqui esse sledge Ele é meio coloridão assim, desse jeito E isso vai deixar a nossa praia muito mais da hora Agora, aqui na montanha do Brickhaven A gente vai colocar outros tipos de árvores Que parecem com aquelas lá que tinha antes E vamos colocar várias delas aqui nessa montanha Agora, por fim, a gente vai colocar uma árvore Bem aqui nesse toco aqui de madeira Até porque aqui ficava aquela árvore normal, né? Só que agora a gente vai colocar essa árvore rosada aqui no meio Agora é só colocar mais algumas árvores bem aqui espalhado E pronto, aqui na nossa praia já tá ficando bem legal Só não esse iate aqui, né? Até porque ele é branco E é por isso que eu vou colocar aqui outro iate bem parecido com aquele Só que rosa, né, mano? Pra combinar aqui com o cenário, cara E pronto Acho que agora a gente terminou aqui a nossa praia Agora, vindo aqui na loja A gente vai fazer algumas mudanças Vamos começar tirando aqui todo esse negócio aqui bizarro Geladeiras, mesas E vamos colocar aqui coisas de garotas, né? Como, por exemplo, cabelos de garotas Que é bem bonitinho Também vou colocar esses outros bem aqui do lado E não só cabelos a gente vai colocar Mas também esses negócios aqui Que se a gente encostar nela A gente, em tese, pega aqui essa roupa aqui, mano Que são roupas femininas e bem legais e fofas E pra terminar aqui na frente do nosso mercado Vamos mudar aqui algumas colorações, né? E já que a gente mudou aqui o nosso mercado do Rick Heaven Também vamos mudar algumas outras lojas Aqui dentro a gente vai colocar outros estilos de cabelo feminino Várias variações E agora, vindo aqui na sorveteria A gente vai colocar outros tipos de doces também Como, por exemplo, essa máquina de doces aqui Que se a gente colocar um dinheiro A gente tira aqui qualquer coisa doce e tudo mais Tá, e aqui pro lado a gente vai colocar aqui Essa mesa de madeira Que tem outras coisas doces também É, e feito isso Eu acho que o nosso Rick Heaven já está pronto pra ser jogado Bem, já tô aqui no nosso Rick Heaven das garotas E cara, é óbvio que a gente tem que mudar de skin, né? Até porque eu não tô nada parecido com uma garota Tá, a gente precisa colocar aqui uma roupa de garota urgentemente Eu quero qualquer uma dessas Vai logo Ah, ok Tô tentando colocar aqui e... Uxi Tá, não tá funcionando Ok Tá, tudo bem Aqui tem outra roupa de garota Vamos ver se a gente se transforma E... Olha só, parece que eu virei uma garota, mano Beleza Tá, agora sim a gente tá apto a testar aqui o nosso Rick Heaven E ver como é que está E bem, é claro que toda essa galera aqui que tá jogando comigo São inscritos daqui do canal, sabe? É sério, mano Entrou muita gente já E se por acaso você quiser jogar comigo E aparecer nos vídeos do canal também Me segue no meu perfil do Roblox Que é esse aí que tá aparecendo na tela, beleza? Entra lá no meu perfil Clica nos três pontinhos e aperta no botão de seguir E assim você vai estar jogando Roblox comigo E mano, olha só, véi O nosso mapa tá enchendo, véi Tá, o único problema é que tem vários garotos aqui, né? E... Cara, vocês têm que mudar de skin, mano Vocês estão proibidos de entrar aqui Aqui é apenas um jogo de garotas, cara Tá, olha só A gente pode também tá mudando aqui o nosso personagem, né? Tá alterando aqui algumas coisas Como, por exemplo, o cabelo A nossa roupa também Só que... Né? Eu não sei se tá funcionando isso aqui, não Deixa eu ver E... Olha só, mano Tá funcionando mesmo Véi, pior que essa roupa aqui Combinou bastante com essa skin aqui Ó, se eu quiser Eu posso pegar aqui outro tipo de roupa, mano Como por exemplo, essa daqui De sapinho Que bonitinho Tá, alguém tá tentando pilotar ali o nosso helicóptero, véi Só que pelo visto o cara não sabe pilotar Ó, vou mostrar pra ele como é que pilota um helicóptero de verdade Ó, vamos lá, vamos lá Sobe helicópterozinho Hihihi Mano, esse helicóptero aqui é muito top Tá, vamos estacionar ele bem aqui Deixar ele no lugar onde ele tem que estar Tá bom, bora ver uma coisa Se a gente consegue mudar aqui o nosso cabelo aqui, né? Ahn... Ó, tô tentando pegar aqui algum estilo de cabelo E parece que não funciona, mano Olha só Só que eu acho que ele fica meio bugado Porque era pra ter mudado meu cabelo inteiro Só que ele ficou só apenas aqui em cima Mas tá bom Tá, o que que é isso aqui, véi? Do nada aqui temos um bichinho Olha só que fofinho Mano, e pelo que parece ele é um carro, o quê? Tá, eu tenho que testar isso, véi Vamos pegar ele aqui Olha só, mano, que top Isso aqui seria como se fosse um overboard Ou uma bicicleta, véi Bem legal mesmo Tá, mas isso aqui é muito lento Então bora testar aqui esse outro veículo rosa Que, pelo que parece, ele é bem mais rápido, mano Olha só Deixa eu dar uma voltinha aqui Olha só o carro da polícia Olha aqui o hospital O nosso corpo de bobeiros Tá, deixa eu dar uma volta aqui no nosso bairro do Brick Ave Vamos ver as casas que tem Bom, bem aqui a gente tem aqui aquela loja de roupas, né? Só que eu sinceramente não sei se elas funcionam, mano Então vamos testar aqui Vamos clicar em tudo Até ver se alguma coisa aqui funcione Ou mude algo É, e pelo que parece não tá funcionando Não mudou minha skin coisa nenhuma E até aparece essa mensagem de erro aqui Nada a ver Tá, essa outra loja aqui deve funcionar Não é possível Tá, eu quero pegar essa roupa Por favor, alguém me dá essa roupa Não funciona, cara Nada que funciona Enfim, galera Se vocês quiserem entrar no jogo E testar o resto das coisas que eu coloquei Me segue no meu perfil do Roblox Que é isso aí que tá aparecendo na tela Na do YT Entra aqui no meu perfil E não esquece de me seguir É só apertar nos três pontinhos aqui do lado Que vai ter o botão de seguir Aí você clica no botão de seguir E assim você vai tá me seguindo E participando dos vídeos daqui do canal também Agora descendo um pouco aqui pra baixo A gente encontra aqui o grupo do Nado Então entre no meu grupo Que é muito importante Vai ter coisas aí futuramente Então entre aqui no meu grupo Inclusive se a gente descer aqui pra baixo Em experiências Tem aqui o jogo que eu acabei de criar Mas enfim, galera O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por assistir o vídeo até o final Deixa o like Se inscreve aqui no canal, beleza? Assiste algum dos vídeos que tá aqui na tela Eu tenho certeza que você vai gostar Muito obrigado mesmo Valeu, falou Que nóis E até o próximo vídeo Fui